Hora do telespectador da Tempo, chama pra mim aqui ó Boa tarde Nico, queria mandar um beijo pra minha mulher Simone Pedrosa E um feliz aniversário para a Saoene de Aimores, Minas Gerais É o Antônio Marcos, um beijo pra você, um beijo aí pra sua digníssima Simone Pedrosa E feliz aniversário para a Saoene, Saoene, falei certo Saoene de Aimores, próxima Oi Nico, boa tarde, sou de Governador Vladares, Jardim Pérola Quero mandar um abraço pra minha mãe Kênia, Anderson, meu avô e meus primos Léo e Henrique Um abraço pra sua equipe e pra você, obrigado Que Deus proteja você, sua família e sua equipe A equipe manda abraço também A Joyce fez aquela tradicional foto lá Já foi lá, Lamonier? Lá nas luzes de Natal? Foi não? Tem que ir lá, ué Vamos lá, Jardim, pra gente fazer uma foto dessa aí com a equipe Todo mundo sim, faz o celular pra baixo assim, ó Aí sim, hã? Davi Gol já, pelo barulho aí, já vi que não vai Próxima Oi Nico, boa tarde, sou Adriana de Patinga, Carnaã Hoje é aniversário da minha mãe, Luzia Ela está completando 77 anos Aí sim, dona Luzia Que Deus continue abençoando a vida dela Canta parabéns pra ela, vamos lá, Lamonier Parabéns a você Nessa data, querida Aí sim, ó, esse bolo aí É de bodas de ouro que eles completaram este ano Olha só, 50 anos de casado 77 anos de idade Olha só Um abraço pra toda a sua equipe E esse bolo não vem um pedaço dele pra nós, não? Ué, Adriana Bolo desse de 50 anos De casamento Pode mandar um pedaço pra nós aqui, tá? Entrega a Gisele Entrega a Gisele, não Manda pelo correio É melhor É, vai entregar a Gisele Esse bolo capaz de não enxergar aqui Boa tarde, Nico Me chamo Marlene Sou moradora da área central daqui de GV Gostaria que você mandasse um abraço Pra minha mãe Marília Olha lá Emília, né? Que que eu falei Marília? Eu li Marlene e juntei com Emília É, tá chegando o final já, né, Lamonier? Então tá, um abraço pra minha mãe Emília Alô, dona Emília Errei Meu pai, Leivino E família em Novo Horizonte Município de Ataleia Seu programa é o melhor Forte abraço A turma tá lá em Ataleia Novo Horizonte Um beijo pra Marlene Um beijo pros familiares dela lá Próxima Boa tarde, Nico Aqui a Paulinha de Teflotone Tá sempre comigo aqui, né, Paulinha? Tudo bem com você? Eu tô, jóia Estou aqui ligada nesse programa Nota mil Nico Manda um abraço pra tia Nenza do Indaiá E pro meu esposo Adriano no Bela Vista O esposo tá no Bela Vista A tia Nenza tá no Indaiá Nico Amamos seu programa Abraço pra toda a equipe A Paulinha Guedes Um beijo pra Teflotone Teflotone nos ama E eu amo o Teflotone